Chovendo pra caramba hoje aqui, velho Tá pingando no teto Olha lá, tudo molhado ali Tá pingando aqui, o chão todo molhado Tem uma goteira aqui Molhou as peças e tudo Que delícia Então tem que consertar rápido, né Eu já fiz até agora aqui Molhamos o negócio Coloquei o novo A bandeja nova aqui Tá alinhadinha A altura dela tá certinha Com paquímetro Cara, tem uma goteira aqui, peraí Vou arredar um pouquinho pra lá Arrumei isso daqui Beleza Agora a rodaninha aqui tá rodando, maravilha A outra também Ficou um pouco mais tenso do que o outro lado lá Porque eu dei um nozinho a mais Ele tensionou mais a mola, mas é isso aí mesmo Tava testando o display, tá funcionando Tá contando Aqui já tá polido Tá soltinho agora A inércia dele, é gigante, né Isso aqui diminui o flúter Na hora de... Provavelmente, consideravelmente Essa rodana Você lembra que eu poli ali Que eu mostrei no outro vídeo Então tá com certo lado já Tá funcionando Cara, deu muito mais trabalho Essa manutenção básica Vou chamar de básica nele, né Do que soldar a placa lá atrás Eu falei pra você Aí eu limpei tudo Tive que dar uma puta geral aqui Porque tava muito sujo Muito grudado Passei graxa azul ali Todas as partes que movem aqui dentro Todas as partes que... Ó, esqueci daqui Desse eixo ali Só foi falar, né Enfim, mas tá aí Agora eu acho que vai funcionar assim Sabe por quê? A principal coisa desse Parte desse bichão aqui É a mecânica agora, né Então quando isso aqui Tá pra lá, ó Ele fecha Ele fecha a luz ali Que passa entre aqueles dois sensores Tem um que emite luz E outro que recebe luz Tá vendo? Então quando eu ponho assim Ele deixa livre ali dentro Então a luz passa Eu ponho assim A luz fecha E aí é legal Aí o controle Nenhum controle funciona Eu tô usando o remotezinho Que eu tinha ali Porque o controle aqui Tá no painel Liga aqui, ó É... Então quando eu levanto aqui Ele vai funcionar Beleza? É legal demais Você vai ver isso aqui Quando eu der forward Pra frente Ele vai começar a rodar Esse motor aqui Jogando, puxando a fita E esse aqui fica Fica liberado Ó, o negócio vai puxar Vai puxar o freio aqui Isso aqui vai ficar Liberado, beleza? É... E aí Quando eu Passar Apertar o stop E ele tá dando forward Ele vai ligar Esse motor Ó, que doideira E não vai desligar Esse motor Interessante, né? Porque ele vai esperar A fita Parar Pra aí sim Ele dar o comando De parar Porque senão A fita fica frouxa Aqui, ó E se a fita Frouxar desse lado Ele vem pra essa Essa... Esse braço Fingue arma Que cai E ele desarma O gravador Entendeu? Você viu? Então eu vou armar O gravador Ele só não tá caindo Sozinho Porque tem uma Rodana pesada Aqui Que vai acabar De cair Então forward Ó Aí vou dar stop Ó Ele tá contando O counter Que delícia Vou dar stop Ó E Aí ele gira isso aqui Até esse aqui parar Quando esse aqui parar Aí ele deu o comando De stop mesmo Legal, né? Isso é uma das coisas Que a máquina faz demais Por exemplo Eu tô dando rewind Se eu der play Sacou? Ele parou o motor Pra depois dar o play Ele tem então Um sensor Que esse motor Que tá rodando Ó Dá stop E eu vou dar play De uma vez Play Viu? Ele parou primeiro o motor É legal pra caramba isso, né? Isso tudo tá Lá dentro da máquina Com porta lógica Pra quem fez Faculdade de eletrônica Na matéria de digital Né? A gente tem os picos Controlador Que você programa e tudo E tem as portas lógicas Do CMOS Ou TTL No caso aqui é tudo TTL Quarenta não sei o que, né? E aí Esses comandos Todos são feitos com TTL, cara É muito legal Esse equipamento Então eu falo assim Ah, não encontra peça Encontra Encontra pra tudo Pra fazer muita coisa aqui Por exemplo Pro meu próximo projeto É pegar Essas duas ondas quadradas Que são geradas lá Atrás do equipamento E fazer um display Pra mim Externo Pra eu poder colocar aqui Junto aqui E levar embora Levar lá pra longe Lá Porque quando eu fico Trabalhando nessa máquina Eu não vejo esse display Que tá longe E a partir do momento Que a gente tem esse número Salvo Que a gente tem o controle Desse número aí A gente pode fazer o que a gente quiser A gente pode fazer um remote gigante Um locator gigante Só por causa do acesso Desse número aí 4503 Então a música começa Com 4500 Eu vou escrever 4500 do Enter Aí ele vai fazer Esse comando aqui De voltar Comparando ali Os dois Os dois valores Até ele voltar Por 4500 Pá Aperta stop Puf 4500 Sacou? A partir do momento Que eu conseguir Traduzir Essas duas ondas quadradas Pra um valor Sacou? Que soma Quando vem pra cá 2, 3, 4 E quando vai pro outro lado Ele diminui 3, 2, 1, 0 Facinho, né? Pobreira O problema é tempo De fazer isso Mas O bicho vai funcionar Ah, o que tá faltando agora O Capstan Motor Tá aqui rodando pra caramba Já limpei ele todinho Todinho não Não é só a parte importante E agora tá faltando o belt Aqui A cintazinha dele Põe no Mercado Livre Umas quatro Pra testar qual que vai dar Menos flúter Isso vai dar um trabalhinho Eu vou colocando E vou medindo O flúter dele A que der menos flúter É a que ganhou A brincadeira Porque se tiver um pouquinho Mais de borracha De um lado Do que no outro Ela tensiona mais Tensiona menos E fica um No som, né? E aí é isso aí Aí é só fechar E ligar E partir pro Pro áudio Pro áudio Pro áudio E aí é isso aí